Fala galera que assiste o canal EagleGamer, pessoal beleza? Hoje é um dia tanto diferente para o nosso canal A princípio não tínhamos pensado nisso, mas devido a várias dúvidas, minhas mesmo Várias dificuldades, eu tenho muita dificuldade em jogos online Principalmente para entrar, para modificar, mexer em arma, essas paradas Eu sou muito noob, eu gosto mais de moda campanha Mas, enfim, devido a uma dúvida também de um colega meu também, o Lucas aí do canal Andy Drake 32 Eu vou deixar a descrição do canal dele aí na descrição do vídeo, o link do canal dele na descrição do vídeo Vocês entrem lá e acessem, também tem um grande amigo nosso, PC Fraco Ah pessoal, lembrando que eu também faço parte de um canal de vlogs, Daily Mood Nós trazemos humor diariamente sem palavrões, sem baixaria, sem difamação, enfim, um humor bem saudável Passa lá desde já e confira o nosso canal, vou deixar aí o link na descrição do vídeo, beleza? É só você clicar e vai lá, confira os nossos vídeos, é bem bacana Então, é aí, temos também o nosso amigo PC Fraco também Vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo, beleza? Então, assim, eu tive um problema para instalar o jogo Combat Arms Joguei muito tempo atrás e fui voltar a jogar de novo, tentei instalar, não dei conta Aí, o PC Fraco veio aqui em casa, ele é meu primo, e aí ele conseguiu instalar para mim, aí ele entrou Eu falei, não, vou gravar esse vídeo ensinando o pessoal E aí, um colega meu também teve dúvidas Eu falei, vou gravar ensinando a como baixar e instalar Então, pessoal, sem mais enrolas, vamos lá Você vai na internet, você quer baixar o jogo, beleza? Você vai na internet e vai no site da Level Up Olha o PC Fraco aí, da Level Up Se você já tiver baixado o jogo e está clicando no ícone para instalar e não abre, beleza Calma que nós vamos chegar nessa parte Você vai no site da Level Up, você quer baixar o jogo e ainda não baixou Aí você vai vir aqui embaixo um pouquinho E você vai ter, ó, Line of Sight Que é a versão 2 do Combat Arms É um Combat Arms com poder, tipo estilo Black Ops 3, Call of Duty E você vem aqui em Combat Arms, clica em Combat Arms Provavelmente não vai abrir, clica duas vezes, sei lá Pô, velho Ebra aí, meu filho Ah, você clica só uma vez Clicou, vai aparecer, clica no meio da página Pronto Ah, se você já tiver conta na Level Up, beleza Se não, crie sua conta e jogue de graça Ok? Se você já tem sua conta da Level Up, você vai clicar aqui em Download Se você não tem, você clica aqui Cria sua conta, tudo bonitinho Depois você vem aqui e clica em Downloads Não recomendado para menores de 16 anos Porque contém cenas de tiro Você vai clicar aqui, ó, em Downloads Aqui tá os requisitos Bem leve o jogo Downloads Pronto, ele vai clicar aqui pra baixar Vou cancelar que eu já baixei É só pra você ver Quando você clica, automaticamente ele vai Beleza? Ah, então vamos lá Aí tá Você vai clicar Você vai A pasta onde você Deixa seus downloads O meu fica aqui em Downloads mesmo Cadê? Aqui, ó Combate Arms Eu tava clicando aqui, gente Você clica aqui, ó Clica, 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 clica aqui Porque ele vai instalar e vai abrir Eu não vou clicar Mas você morre de clicar no ícone do jogo pra instalar E ele não abre nada Não instala, não faz nada É porque tem um errinho no jogo Ou não sei se é uma forma de instalar novo Que eles fizeram, pessoal da Level Up O que você vai fazer? Fecha Você vai vir aqui, ó Menu Iniciar Documentos Vai tá bem aqui, ó Level Up Data Clica E você vai Aqui tem o Lean Off-Site Mas o Combate Arms tá aqui, ó Você vem e clica neste ícone aqui Beleza? Você vai clicar neste ícone E vai fazer o processo de instalação Que é muito simples Eu não vou deixar, pessoal Eu só fiz esse vídeo pra direcionar vocês, beleza? Pra vocês acabarem Pra acabar com esse erro Clicou aí Processo de instalação normal É avançar Avançar Eu concordo com os termos do jogo Clica, marca a caixinha Avançar Avançar Espera um pouco Porque demora pra 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 Instalar Termo de instalar Pronto O ícone da O diretório do jogo vai vir pra sua área de trabalho Vai ter a opção lá pra você mandar pra área de trabalho Mandou pra área de trabalho Vai estar aqui, ó Combate Arms Beleza? Clicou no jogo Pessoal, comigo aconteceu Eu fiz Deu certo Viu? O vídeo não é fake Não é nada Eu Vou até abrir o jogo pra vocês verem, ó Aí, ó Verificando Versão Check-in Ele vai ficar checando Entendeu? Então, de início Aí, ó Já vai Vai aparecer aqui Aí, ó Sacou? Então, assim Ele vai Vai rodar Beleza Sim Aí, aqui, ó Você clica aqui, ó Sim E aí E aí Concordar E vai Instala Normal Belezinha Então, galera É E você vai instalar Normal E aí Eu não vou dar passo a passo Porque eu já Já fiz Então, eu não vou fazer de novo Porque pode dar erro Tá bom? O jogo é muito bacana Vale a pena Faça isso tudo aí Vai dar tudo certinho Galera Então Esse é o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like De compartilhar De se inscrever Pra você não perder nenhum vídeo E Nos ajuda bastante também Então, galera Valeu E até